Você já parou pra pensar que nós já estamos no mês de agosto? Meu Deus! Todo mês aqui no meu canal eu faço um quadro chamado Amores e Horrores que eu conto as coisas que eu amei e as coisas que eu odiei referente ao mês anterior. Ou seja, tudo que eu falo aqui foram coisas que eu testei no mês de julho. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato, essa daqui é a minha filha que tá nesse momento comendo os amores de julho, né filha? Assim não tem como fazer o vídeo. Não esquece de se inscrever, dar o joinha no vídeo, comentar. Ir lá pro meu Instagram também que é super legal, eu posto fotos diferentes, faço vídeo ao vivo, vocês adoram isso, eu sei. E vamos começar esse vídeo, roda a vinheta! Queria dizer que esse mês eu tenho horrores, sim, até porque eu não tinha horrores, tá? Mas eu resolvi começar pelos amores, porque acho que hoje eu tô mais positiva. Quero começar pelo positivo e deixo negativo pra depois. Em julho eu recebi um press kit de uma marca chamada Concha e Folha. Essa marca é vegana, eu trabalho com produtos naturais e eu adorei a proposta da marca. E no momento que eu testei os produtos, eu também gostei muito. Então eu resolvi mostrar tudo que chegou. Daí eu falo que eu gostei mais do que eu gostei menos, enfim. Chegou esse demaquilante de óleo de coco, como vocês podem ver. Eu usei real oficial, já tá aqui. Ele é bem gostoso, bem gostoso mesmo. E a proposta, ele é 100% natural, tá? E a proposta é que você use com esse disquinho aqui de crochê, porque daí é sustentável. Você lava, né? Passa no rosto, depois lava e tá novo. Porém, entretanto, todavia, eu não tenho certeza se eu gostei desse disquinho aqui, não. Não sei se eu achei ele tão higiênico a esse ponto. Porque quando você lava, não vai sair a maquiagem. A não ser que você esfregue com sabão e tudo mais. E eu não tenho tempo pra fazer isso todos os dias. E eu também não sei se ele adquire fungos, tá? Porque ele fica úmido. A não ser que você coloque no varal, mas aí fica sustentável, mas não fica prático. Na hora de tirar a maquiagem com o demaquilante de óleo de coco, a maquiagem sai inteira. É muito bom, parece até que dá uma esfoliada, né? Porque o crochê é mais grossinho do que o lencinho umedecido. Filha, não come meu computador, você tá doida? Bateu a cabeça, só pode, né? Então, assim, não é o meu amor o disquinho, tá? Mas o demaquilante em si, a ideia é muito boa. Mas o demaquilante em si é sensacional, gostei de verdade. É... Ai, meu Deus. O fato dele ter pumpzinho economiza muito produto, gostei bastante. E aí veio também esse hidratante de rosto, ó. Também usei. Ele é bem oleosinho, mas no momento que você põe na pele, chupa a pele, não fica oleoso. Eu gostei desse hidratante porque eu misturei junto com essa argila que também veio, que é uma argila verde. Gente, essa argila é sinistra, tá? Deixa só 10 minutinhos mesmo, porque quando eu tirei meu rosto ficou até vermelhinho. De tanto que ela age, eu gosto disso. Eu gosto que age mesmo, né? Se eu for botar pra ficar fazendo story, não interessa. Então, eu coloquei a argila verde junto com o hidratante, passei no meu rosto. Achei maravilhoso. Achei que é um kit muito gostosinho pra você fazer um spa day, sabe? No domingo à noite. Você desintoxicar a sua pele com produtos naturais. É muito bom. Então, conchei... E conchei folha. Conchei folha, muito obrigada pelos mimos. Pode mandar mais porque eu amei! Eu tô muito na vibe de lavar pouco o meu cabelo. Antigamente, eu lavava, sei lá, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E agora, eu resolvi que eu quero lavar menos. Mas pra lavar menos, você precisa de um shampoo seco, né, Brasil? E eu tive um shampoo seco que até entrou no horrores de algum mês, porque não prestava. Eu gosto muito de usar talco. Mas aí, eu fui na farmácia e esse shampoo seco da Batiste tava em promoção, 17,43. No início, eu achei que eu não tinha gostado muito dele. Mas depois, eu percebi que eu gostei muito. O cabelo fica sequinho sim, fica cheirosinho, sabe? É... Ele dá um... Dá um... Frida, minha filha. Ele dá um ar de limpeza... De limpeza. Ele dá um ar de limpeza sem precisar lavar. E aí, você consegue ficar mais tempo sem lavar a cabeça. Porque lavar a cabeça todos os dias não é uma prática saudável. Eu não sei porquê, mas eu descobri isso. Lá no salão que eu fiz minhas luzes. E aí, da Batiste também não dá, né? Pra deixar passar. Esse pozinho, eu ganhei esse pozinho em algum press kit que eu não me lembro. Mas nada mais é do que... Meu cabelo é liso, né? Parece que a vaca lambeu. E aí, quando eu faço o cacho, o cabelo não fica, cara. Ele solta. Só que quando eu passo esse pozinho... Rapaz! Até volume dá, gente. Até volume. Porque parece que o cabelo fica meio duro. Oi, minha filha. Real, oficial. Tipo, o cabelo vai ficar duro. Não vai ficar aquela coisa assim maravilhosa. Só que ele mantém. Tipo, se eu fizer assim... Não, assim, né? No caso, não vai prestar. Se eu fizer assim, ó. Tipo, assim. E eu quiser que fique um volume. Eu passo esse pó, meu irmão. Nem o cão vai tirar meu cabelo do lugar. Porque fica mesmo. Gostei muito. Melhor do que fixador de... De... Spray, né? Fixador de... De quê? De penteado. Amei. Eu adoro creme corporal. Essas coisas. Eu tenho um monte. Só que aí dá um tempo, assim. Eu comecei a enjoar dos cremes. E aí eu fui no supermercado esses dias. E eu lembrei que antigamente eu usava esse creme que a Xuxa fazia propaganda. Paixão. E era muito bom. Daí eu vi que tinha esse de baunilha com cereja. E eu amo tudo que tem baunilha. E aí eu falei. Cara, eu vou comprar, gente. Esse hidratante é maravilhoso. Ele tem um cheiro muito, 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 muito bom. E fica na pele, tá? Você pode passar de manhã. Tá, até a noite você não vai estar cheirosa, né? Porque, né? Também a gente não tá querendo fazer o negócio do milagre. Mas de tarde você ainda tá com esse cheiro. Porque é muito bom. Recomendo. Gostou, minha filha? Gostou muito? Recomendo esse hidratante aqui, ó. Paixão baunilha com cereja. Teve um produto que não é meu, mas eu já usei. E eu usei o da minha irmã esses dias. Que eu não lembrava do quanto ele era bom. Que é o Banana Boat bronzeador, né? A gente tá no inverno, mas aqui em Vitória tá frio. Hoje, mas é só hoje. O resto dos dias é o sol do cão. E aí eu fui pra praia um dia, numa sexta. Não. Num domingo anterior e eu usei o meu bronzeador, que é o Australian Gold. Eu gosto bastante. Mas aí depois a minha irmã veio passar o final de semana aqui. E eu usei o bronzeador dela, que é o Banana Boat. E Brasil, eu fiquei com marquinha real, oficial. Eu não lembrava que esse bronzeador era tão potente, tá? O sol tava forte, mas não tava tão forte. E a gente ficou pouco tempo. Ou seja, o negócio é bom mesmo. Então, entrou nos meus amores de julho. Em julho também levei Fridelena, minha cachorra, que tá aqui. Não dá pra ver porque ela deitou. Pra eu tomar a segunda vacina. Agora eu já dei a terceira também. E eu levei na Climeve, que é um hospital veterinário aqui de Vitória. Fica em Jardim Camburi. E eu amei o atendimento. Eu gostei mais da primeira vez que eu fui do que agora. Porque agora eu fui à noite. E aí o doutor não deu tanta atenção. Mas a primeira vez que eu fui, foi uma doutora. E fui ao dia. E ela deu uma consulta inteira na Fridelena. Foi maravilhoso, né, filha? Fez eu mudar a raçãozinha. Pesou. Foi muito bom. Eu gostei muito da experiência. Lá tem tudo. Plantonista, tem oncologista, cachorro, dermato. Tudo que um cachorrinho lindo precisa, né, minha filha? Inclusive, Fridelena está com secreção no nariz. E eu tô preocupadíssima. Né, amor? Restaurante, eu não tenho nenhum especial. Mas eu tenho um barzinho. Que eu já deveria ter falado dele. Eu acho que eu esqueci de falar no mês passado. Mas é o Beer Factory. Que é um barzinho que fica em Jardim Camburi. De cerveja artesanal. Parece um posto de gasolina quando você abastece nos Estados Unidos. A diferença é que você vai abastecer cerveja. É muito legal. Dá muita gente. As horas são. Se você for solteiro. Se você for casado. Se você for tudo. Tem público de todo tipo. E uma coisa muito legal é que não tem muitas pessoas novas, né? Tem pessoas mais velhas. E eu amo esse bar. Eu vou toda semana. Beer Factory. Amo muito esse bar. Beijo pros donos. De série, eu assisti muitos episódios de Jane The Virgin. Ou Jane Jane, a Virgem. É um seriado muito bobo. Mas é muito legal. Tipo assim, não é muito bobo. Mas é bobo, né? Só que é legal. É leve pra você passar o tempo. Tem nada pra fazer. E você quer assistir um seriadinho mais leve. Assista. Jane The Virgin. É bem engraçado. De filme, eu assisti Vizinhos 2. Que é um besterol americano. O 1 eu já tinha visto. Mas eu tinha visto há muito tempo. Eu tinha outra cabeça. E eu pensei. Quando eu assisti o 2, eu vou achar uma bobeira. E não. Eu achei uma bobeira, claro. Mas é uma bobeira muito legal. Com uma mensagem muito positiva. Principalmente pra nós mulheres, tá? Assistam. Quem já viu o 1 sabe como é que é a história. Eles têm uma fraternidade do lado de uma casa de família. E essa fraternidade atrapalha muito. Daí agora, a fraternidade é comandada por mulheres. E essas mulheres não têm intenção nenhuma de fazer as coisas pra pegar homens e tudo mais. Elas querem viver a vida e zoar por elas mesmo. Eu achei essa mensagem muito maravilhosa. Assistam Vizinhos 2 que vocês vão amar. Aplicativo Nike Run. Eu já usei há muito tempo. Quando eu era uma corredora nata. E aí agora eu voltei a correr nas segundas-feiras. Não, semana inteira. Só nas segundas. E eu não lembrava que o Nike Run era tão legal. Ele calcula a sua quilometragem, quantas calorias. Mostra o seu percurso. E a cada um quilômetro ele fala no seu ouvidinho. Ei, você já completou um quilômetro. E você está não sei quantas milhas. Blá, blá, blá. É muito motivador. E aí não poderia deixar de citar o Nike Run. Agora chega, Fridelena. Chega de falar de amor. Vamos falar de horror. Porque na vida nem tudo são flores. Mas também não tem muito horror, não. Só tem um horror do mês de julho. Que foi um filme horrível. Que eu perdi duas horas e meia da minha vida. E o maior arrependimento da história do Brasil. Que é Os Oito Odiados. Gente, não assistam esse filme. Porque é muito chato. É muito ruim. Eu odiei. Eu me arrependi do início ao fim. Mas eu não tinha opção de parar. Porque eu não estava sozinha assistindo, né. Aí eu não quis ser inconveniente. Filha, você está rosnando para mim? Produção. É isso, meu amor? Mamãe está acabando, tá? Eu perdi duas horas e meia da minha vida. E eu me arrependo muito, tá? Foi o meu maior arrependimento do mês de julho. Então não assista esse filme. Não perca essas duas horas e meia da sua vida. Um beijo. Tchau. Pronto, meu amor. Acabou. Acabou, mamãe. Está comendo minha jaqueta, filha? Não pote com seu nariz, filha. Vamos. Vamos gravar mais vídeos. Vamos gravar mais vídeos. Vamos gravar mais vídeos para você. 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 Vamos gravar mais vídeos para você.